Estou vestido com as armas de Jorge Teus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Seu currado leio igual não há Oi, Lô Estácio chegando! Alô, Estácio! Vamos lá! Sou teu criança de dor, meu caralheiro Por dia marco dragão, sou brasileiro Estácio veste, seu lanto, carregado de axé Salve Jorge, bebê e papé Sou teu criança de dor, meu caralheiro Por dia marco dragão, sou brasileiro Estácio veste, seu lanto, carregado de axé Salve Jorge, bebê e papé Até eu vou, repunhando a lança Buscando o guerreiro Sou eu, mas o filho de Jorge Nesta região, eu tenho fiel Conceito a noção Na capa doce, amasteiro, vendinho, lutou Enfrentou, desatilho, com o imperador O ser amado, admirado Invencível, perfeição Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Santo Padreiro, igual não há Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Santo Padreiro, igual não há Vou dar seus milagres em devoção A ser a criança, virar o leão Enquanto eu sou morai A dor de outro pai, mesmo da lua Por nós morai Amanheceu A morada da lucinha Chiro de maldeza Senhor da cavalarinha Prepara o feijão Que é o baileiro da manhã Que é o baileiro da manhã Já não for o baileiro Pra me estatilizar Fazer a rendida ao seu votar Sou meu frio, servidor, meu carreiro O diamante do dragão Sou brasileiro Estarço pede o seu dano Carregado de axé Pão e chocó de neguinho na fé Sou meu frio, servidor, meu carreiro O diamante do dragão Sou brasileiro Estarço pede o seu dano Carregado de axé Pão e chocó de neguinho na fé A fé Pão e chocó de neguinho na manhã Pão e chocó de neguinho Odeiro, mais um filho de jocó Nesta região É o peito fiel Conseguir na missão Na capa doce O caminho mudou Enfrentou desastido Do imperador Do ser amado Admirado Invencível Invencível De meu cor Estou, estou Estou vencido Com as armas de jovem Desse inimigo Não vou me alcançar Suas bondades Pergunto Almecei Que tanto a doente Que tal no ar Estou vencido Com as armas de jovem Desse inimigo Não vou me alcançar Não vou me alcançar Sua bondade Pelo mundo inteiro Santo Parqueiro Que tal no ar Vou me alcançar Seus milagres Em depoção Fazer a criança Vida do leão Em processão A flor de outro pai Me ajuda no ar Por nós olhar Amanhecer Amanhecer A louca da luzinha De minha cerveza Senhor da chavaladinha Preparo o feijão Preparando a ponte Em peito Lá no cor do barco Deiro Pra ministra Que está Fazer a menina Seu montar Sou teu que aceitou Meu caralheiro Um dia Bato o dragão Sou brasileiro Está subeste o seu manto Carregado de acero Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Eu quero valer Um dia Bato o dragão Sou brasileiro Está subeste o seu manto Carregado de acero Salve Jorge Eu andarei vestido e armado Com as armas de São Jorge Guerreiro Salve Jorge Valeu 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 O que é isso?